Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje, atendendo a pedidos, eu vou mostrar para vocês essa florzinha, que eu tenho já a videoaula dela no canal, mas é um vídeo bem antigo, e ultimamente eu tenho usado ela bastante em alguns trabalhos, deixa eu mostrar para vocês aqui, e me pediram muito para mim mostrar de onde que vinha essa florzinha. Então, essa florzinha aqui, deixa eu até abrir a minha peça para mostrar, que eu uso ela aqui para colocar como um detalhe na parte interna aqui das capas do vaso, dos jogos de banheiro. Então, ela fica, olha aqui, esse que eu fiz, então, combinando com o detalhe aqui da minha capa, que é uma capa simples, e aí eu fiz aqui, então, a florzinha para colocar aqui, que dá um detalhe todo especial. E fiz também essa outra aqui, onde eu usei o rosinha bailarina, que todo mundo ama, ó, fica super delicado. E eu usei ela aqui assim também, ó, a mesma coisa para estar usando, então, dentro da parte interna, aqui fica um trabalho muito caprichado, muito bonito. E aí, me perguntaram sobre a florzinha. Então, essa florzinha tem um vídeo bem antigo aqui no canal, onde eu já fiz ela para usar em um tapete, e enfim, o tapete depois não deu para mim estar concluindo. Então, para que fique mais atualizado, eu vou estar regravando, então, essa florzinha aqui. Aqui, eu já tenho uma pronta aqui, e eu vou gravar essa daqui nessa cor nova, lançamento da Círculo, que é a cor Astúcia, olha só que degradê bonito. O código dela é 99,73, tá meio borradinho aqui, mas é 99,73 o código, ele é o fio 6, vou usar aqui uma agulha 3,5, vou usar uma tesourinha para remates, e aí, para estar colocando no miolinho, vocês podem estar usando tanto uma pérola tradicional, está colocando ali, passando os fiozinhos, e aqui eu usei o que estão me pedindo também, vou mostrar para vocês, tem até o fiozinho da cola onde eu tinha colado, né? Essa meia pérola, que eu gosto bastante de usar, tem essa florzinha aqui, que a gente compra ela assim, ó, a vulsa, ela já vem trabalhada, desenhadinha assim, e essa meia pérola aqui, ela vem assim, ó, em cordão, ela se chama meia pérola girassol iriçada, então eu comprei ela lá na plataforma da Shopee, ela vende em metro, é bem baratinho, e aí vocês podem estar usando, então aqui para mim usar uma minha florzinha, eu venho aqui e corto uma meia pérola dessas, e eu uso bastante também ela em lacinhos, futuramente eu vou trazer um vídeo aqui mostrando como que eu arrumo o meu lacinho, e como que eu colo ele na peça, que já me pediram também como que eu faço, tá? Por hoje, então, vai ser a videoaula da florzinha, ela é bem rápida, aí vocês vão gostar de estar fazendo. Mas, já quero pedir para vocês, você que gosta dos meus trabalhos, que tá acompanhando o vídeo, antes da gente seguir para o passo a passo, para você, então, que não é inscrito ainda aqui no canal, se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com mais pessoas também. Então, para o início, eu vou pegar aqui a pontinha do meu fio, aqui eu vou usar, então, o multicolor na cor Astúcia, você pode estar usando aí a cor da sua preferência. Ele vai bem pouquinho, dá para você estar usando, então, sobrinhas de fio mesmo, para estar fazendo essa florzinha. Vou separar aqui, então, uma quantidade aqui, pego nos meus dois dedos, e vou fazer o anel mágico. Quem não quiser fazer o anel mágico, pode estar fazendo umas cinco ou seis corentinhas, de acordo com a tensão de ponto de cada um também. Então, feito o anel mágico, aí eu venho com a minha agulha, que eu vou trabalhar com a 3,5, venho, venho por baixo aqui, busco o meu fio, e faço aqui o meu primeiro pontinho, né? Como se fosse aqui o meu primeiro, minha laçadinha, para mim estar travando aqui esse fiozinho. Aí, eu já solto ele aqui dos meus dedos. Dentro desse anel mágico, agora, eu vou vir aqui, introduzir a minha agulha, buscar o fio, puxar, e tirar aqui, fazendo, então, um ponto baixo. E vou fazer mais 15 pontos altos, ficando um total de 16 pontos baixos. Pontos baixos, então. Três, quatro, vou fazer aqui, então, no final, um total vai ficar de 16 pontos baixos. Feito, então, aqui, ó, 16 pontos baixos. Pontos baixos, tô quase confundindo com ponto alto, ó, 16 pontos baixos. Confiram, porque é importante que tenha certinho os 16, para que feche a quantidade certa das pétalas depois. Aí, feito isso, eu não vou apertar já aqui o meu fio do anel mágico, porque senão, fica muito difícil de estar trabalhando essa próxima careira. Então, eu venho aqui com a minha agulha, ó, aqui onde eu iniciei, nessas alcinhas do meu primeiro pontinho baixo. Fecho, busco o fio aqui, faço aqui um ponto baixíssimo, fechando aqui, então, o meu trabalho. Vou subir aqui três corentinhas, para me dar altura de um ponto alto. Vou lançar o meu fio e vou vir dentro desse mesmo espaço aqui, onde eu iniciei, onde eu subi a corentinha, eu vou estar fazendo cinco pontos altos. Como se eu fizer direto ele aqui, ele vai ficar essa alcinha aqui, ó, meio perdi, então, eu já vou introduzir aqui, ó, essa alcinha. O primeiro pontinho, depois ele se acerta, ó. E vou fazer aqui, então, cinco pontos altos. Fiz dois aqui, três... Quatro... E fiz aqui o meu quinto ponto alto. Vou soltar, então, a laçadinha da minha agulha. Não, é, dou uma leve alongadinha para ela não perder meu ponto. E venho aqui, ó, nessas alcinhas do primeiro ponto alto, introduzo a agulha e busco essa laçadinha. E aí, eu puxo assim, formando aqui, então, uma pipoquinha. Faço duas corentinhas, laço meu fio, pulo um pontinho de base. Então, esse buraquinho que tá aqui, ó, onde eu tô marcando com a minha unha, é o pontinho que eu vou pular. E eu vou no próximo, fazer novamente, então, cinco pontos altos dentro do mesmo ponto. E cinco. Fiz aqui, então, eu conferi cinco pontos altos. Solto, venho aqui nas duas lacinhas do primeiro ponto, busco aquela laçadinha, travo ela e faço duas corentinhas. Aqui, eu concluí, então, duas pipoquinhas, que são duas pétalas. Laço novamente o meu fio, ó, vou pular esse próximo aqui. Vou sempre pular um ponto. No próximo, no ponto seguinte, eu vou repetir essa sequência. Então, eu vou fazer isso por toda a volta desses 16 pontos baixos que eu coloquei dentro do anel mágico, vai ficar um total de oito pipoquinhas. Sempre pulando um ponto entre uma pipoquinha. A pipoquinha tem cinco pontos altos, separadas por duas corentinhas. Então, eu vou adiantar o meu aqui, e aí, venho pra finalizar. Então, gente, ó, fiz a última pipoquinha. Confiram sempre se vai ter, então, oito pipoquinhas. Então, aqui, ó, tô com quatro. E aqui, então, eu tô com a oito aqui na minha agulha, pra finalizar. Fiz já, fechei a pipoquinha e fiz as duas corentinhas de separação. Pra mim fechar ela, então, a florzinha, eu vou vir aqui, ó. Vai tá essas duas laçadinhas aqui, que é onde eu fechei a minha primeira pipoquinha. Pipoquinha, aqui, não é nesse pontinho aqui. Porque se vocês colocarem aqui, no primeiro aqui, ele vai ficar um espacinho. Lembram que quando a gente iniciou, então, cada pipoquinha tem cinco pontos altos. Pra iniciar, eu subi três corentinhas e eu fiz cinco. O que, em algumas vezes, essas corentinhas já equivalem ao primeiro ponto alto. Só que as corentinhas, se você subir só ela e fizer quatro pontos altos, fazendo com que essa corentinha equivale ao primeiro, eu achei que ele fica a pipoquinha muito fechadinha, não fica sem volume igual aos outros. Então, eu só faço essas três corentinhas. Realmente, é simbólico mesmo pra conseguir tá subindo, pra fazer, então, a primeira pipoquinha. Então, pra fechar, eu venho aqui, ó, nessa alcinha aqui, ó, aonde eu, ó, fechei ali a minha primeira pipoquinha. Pego as duas alças pra que não fique aquele espaço, laço meu fio, puxo aqui, aí solto da agulha, introduzo de trás pra frente e busco aqui, ó, essa laçada, puxo lá pra trás, aí puxo bem. E aqui eu faço pra ficar bem firme mais uma corentinha. Dou agora, então, uma alongada no meu fio e venho com a tesoura e arremato. Corto, né? Corto aqui esse fio, puxo bem firme mesmo, puxa pra prender. E agora sim, então, eu vou vir aqui, ó, florzinha concluída com sucesso. Viro e venho aqui, ó, agora sim, puxar o fiozinho do anel mágico, que foi do início, lá da primeira careta. Puxa bem aqui, vai mexendo aqui, porque ele vai ficar bem firme mesmo. Então, cuida pra não arrebentar o fio, senão você vai perder todo o teu trabalho. Puxa bem até fechar todo, não tem mais espaço pra fechar. Aí, se vocês forem querer usar a pérola tradicional, vocês já podem estar usando esse fio mesmo aqui, abre ele no meio, porque ele é um fio grosso. Abre ele, é um fio seis, então vai ficar três pra cada lado. E abre e passa a pérola. Como aqui eu vou estar usando aquelas pérolas que eu mostrei no início, que elas são coladas, eu já vou arrematar e deixar toda pronta a minha florzinha. Então, vou pegar aqui, eu tenho essas duas pontas, e vou fazer aqui, ó, um nozinho. E mais um nozinho pra ficar bem firme. Aperto bem. Aí, venho aqui, ó, nessas alças que tem por trás, introduzo aqui minha agulha em algumas delas, busco essas duas laçadinhas, puxo bem, e aqui eu já vou cortar. E depois eu venho aqui, ó, corto aqui, depois eu venho aqui com uma colinha pra arremate, se coloco um pinguinho de cola, e aí fica prontinha. Pode usar, já essa florzinha, só ela assim, em cima de um tapete, pra tá fazendo a aplicação. Então, pode transformar ela num square, porque ela vai ter esses espaços aqui, ó, que é fácil pra tá fazendo, inclusive vou fazer um trabalho incrível com ela, que vocês vão amar, um tapete que tão me pedindo muito, vou fazer, então, usando ela, pra ficar lindo. Pode tá fazendo aqui, ó, então, as folhinhas, eu não vou confeccionar aqui, porque acho que é muito facinho, né, vocês já vão saber, quem quiser tá fazendo, deixa eu mostrar certinho. Então, o que que eu fiz aqui, essas folhinhas? Então, eu vim com o fio verde, esse aqui é o verde folha, multicolor, eu usei o verde aí, da preferência de vocês, e eu fiz o ponto baixo, cinco corentinhas, volta no mesmo espaço, um ponto baixo. Fiz oito corentinhas, volta no mesmo espaço, um ponto baixo. Cinco corentinhas, volta no mesmo espaço, um ponto baixo. Aí, eu vou pro próximo espaço, que é esse das duas corentinhas, entre uma pipoquinha e outra. E fiz aqui, só pra não ficar repuxado, fiz dois pontos baixos. E aí, no próximo espaço, eu repeti essa sequência. Se quiser tá colocando, então, essa folhinha em cada um dos espaços, vocês vão ficar com oito espaços, oito folhinhas, né, como em cada espaço, oito folhinhas dessas. Pra mim tá aplicando ali, eu achei que ficou muito volumoso de folha. Acho que assim, ele já fica quadradinho assim, mas ele fica delicado. Ficou bom também, mas aí é a folhinha ali, é a critério de cada um. Quando eu for trabalhar em uma outra peça, eu vou tá mostrando, então, os squares, como que vocês vão formar. Mas, de momento, é isso. Vou colar aqui, agora, então, a meia pérola ali pra mostrar também pra vocês. Só pegar a minha, minha pérola aqui, ó. Vou colar essa daqui. Ou eu colo a grande. Deixa eu ver qual que vai ficar melhor. Acho que aqui, vou colar a pequenininha mesmo, ó. Que é igual a essa. Ela é só colada com cola quente, ó. Ela fica bem, é... Bem rasteirinha, ó. Não fica aquela pérola grande, até pra tá pisando em cima depois. Se você for colocar no tapete, ela não é tão volumosa. Eu vou colocar ela aqui pra ficar mais delicada. Então, eu venho aqui no meu cordão de pérola, que eu já deixei o nome aí pra vocês. com a tesourinha aqui eu corto uma. Vou pegar aqui a minha pistola, que já tá aquecida. Deixa eu ver se tá quente o suficiente. Aí eu venho aqui, viro a minha pérola aqui, ó. E venho com a cola até chegar. Cuida pra não queimar a mão. Deixa eu aquecer ela um pouquinho mais que eu liguei ela agora há pouco. Não tá bem aquecida ainda. Já aqueci um pouco mais a minha pistola, então, achei que ela tava ligada e na verdade ela não está. Então, você aquece bem ela porque ela precisa tá bem quente pra você tá fazendo aí a colagem das aplicações de vocês e não ter problema de soltar. Então, a cola tem que tá bem líquida. Eu venho aqui, tanto você pode vir com a pistola ali, ó, no miolinho e colar. Colocar uma quantidade boa de cola e vim colocar a sua meia pérola em cima. Como eu não quero que sobe, eu prefiro fazer assim, então, acho que pra mim é o jeito mais prático. Segura aqui. Vem, cuida pra não queimar a mão. E venho aqui, solta a cola e bem rápido vem e posiciona aqui bem no meio, né? Pra ele não ficar não ficar tortinho. Esses fiozinhos é normal que ele que ele tenha, depois ele vai soltar e tá prontinha. Então, ó. Ficou assim, ela fica rasteirinha, fica bonitinha, fica segura. Colar bem, né? Colocar bastante cola e vai ficar linda. Aí, a florzinha de vocês, como eu falei, então, vocês podem estar colocando a parte verde em volta, aqui formando nos quatro espaços, pode estar colocando nos oito espaços, ela vai ficar redonda, vai ficar com bastante verde. ou tá simplesmente tá só colando ela assim nas aplicações e tá colocando aquela folhinha tradicional que você já coloca. Ela fica bem durinha assim e, é, acho que vocês vão gostar de estar utilizando ela, dá pra usar em sobras também. Então, a videoaula de hoje era essa, eu espero que vocês tenham gostado e eu vou estar usando bastante essa florzinha em alguns trabalhos futuros aí próximos e aí vocês já vão ter a videoaula da florzinha aqui. É isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilha se você gostou. Beijo grande e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!